Música Olá brilhosos e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa maquiagem de caveira e que brilha na luz negra Quer ver o efeito dessa maquiagem? Então dá uma espiadinha Música Muito legal esse efeito né gente? E eu vou contar uma coisa pra vocês Assista o vídeo até o final que eu vou contar pra vocês que tá tendo um concurso E vou falar todas as regrinhas pra vocês, tá? Então assista o vídeo até o final que no final eu vou contar pra vocês tudo, tudo, tudo Como faz pra participar do concurso da Color Make Se você se interessar em comprar qualquer um desses produtos que eu citar aqui no vídeo Que são todos da Color Make, a maquiagem completinha é da Color Make, né? Com os produtos Vende lá na loja da Aline Borges Vou deixar o contato dela aqui embaixo e tem cupom de desconto, gente E pra participar do concurso tem que ser produtos da Color Make Então já fica a dica aí pra vocês Que lá na loja tem vários produtinhos e também cupom de desconto Renata Monteiro você ganha desconto, tá bom? Então gente, se você quiser conferir como foi feita essa maquiagem Você já sabe, é só continuar assistindo o vídeo Bom, vou pegar o lápis preto e vou fazer os desenhos da onde eu quero que fica o olho Aqui a profundidade da boca E eu vou fazer com o lápis da Color Make preto, tá? Tchau, tchau 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 E aí, gente, eu vou pegar a tinta da Color Make Neon e vou passar em toda essa parte que sobrou aqui e deixar essas partes aqui pra colocar o preto, tá? Eu vou passar com o pincel e dando batidinhas com uma espondinha pra dar acabamento, tá? E aí, agora com o pancake também, laranja fluorescente, eu vou selar toda essa tinta. Aí, com a tinta preta líquida, eu vou passar nessas partes pretas que sobraram. Aí, o que eu gosto de fazer? Ou seja, vir com o pancake preto e selar aqui a pálpebra móvel pra não ficar craquelando. Então, eu pego aqui, ó, o pancake preto e venho selando já essa parte aqui, ó. Então, eu vou passar nessas partes. E aí, com o pancake preto, eu vou dar acabamento aqui. E aí, eu vou selar também com o pancake preto. Aí, pros dentes, gente, eu vou ver o branco da paletinha, eu vou molhar o pincel, pegar o branco e vou fazer os dentes. E aí, pros dentes, eu vou fazer entre os dentes. Com o pancake marrom, eu vou fazendo os esfumados entre um dente e outro, com o pincel pequenininho. E aí, pros dentes, eu vou fazer um dente e outro, com o pincel pequenininho. E aí, pros dentes, eu vou fazer um dente e outro, com o pincel pequenininho. Eu vou dar mais profundidade aqui, entre um dente e outro, tá? Com o pancake branco, eu vou dar uma molhadinha bem de leve no pincel. E aí, eu vou fazer aqui, ó, o meinho mais clarinho. Vou vir com o panqueque preto e vou escurecer o final desses dentes aqui, ó, esses dentes do final, pra dar profundidade. Fazer alguns detalhes na maquiagem, sombreados, essas coisas, vou pegar com o pancake marrom, tá? E aí, ó, o que é? Aí, gente, com o pancake branco, eu vou dar umas iluminadas, assim, em alguns pontos, pra poder sobressair mais aqui, assim, ó. Por exemplo... Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar mais ou menos os ossos com esse aquacolor e depois passar o laranja em tudo o restante. Então, eu vou desenhar mais ou menos aqui os ossos. E aí, ó, o que é? Legenda Adriana Zanotto E aí pra pigmentar mais eu vou pegar o pancake laranja e vou selar tudo isso aqui. Aí eu vou reforçar novamente o branco, porque sujei de laranja, né? Então eu vou pegar o branco de novo e vou passar em cima pra poder dar acabamento. Aí com o pancake marrom eu vou sombrear toda essa parte aqui pra poder dar profundidade. Legenda Adriana Zanotto Aí com o pancake marrom eu vou fazer um esfumadinho aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse iluminador, mesmo que eu passei no rosto, e vou dar uma iluminada aqui nos ossos. Música... Pra dar acabamento aqui nos ossos eu peguei o aquacolor preto e tô contornando aqui os ossos, pra dar mais definição. Música... 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 Vou passar lápis preto na linha d'água. Música... Bom, gente, a maquiagem tá finalizada, mas o efeito mesmo da maquiagem vocês vão ver agora. Música... Música... Incrível, né gente? A maquiagem na luz negra fica fantástica, né? Dá um super efeito. Então pra você aí que quer ir pra balada e arrasar, que tem a luz negra vai ficar fantástico, mesmo que no claro ela arrasa também. Tá bom, gente? É... Não se esqueça que logo depois de eu falar aqui, você assiste lá o... as regrinhas do concurso pra poder participar, tá bom? Então, depois desse vídeo você assiste que vai tá todas as regrinhas, tudo direitinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei pra ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, gente, chegou a hora de falar sobre o concurso, então presta atenção que tem várias regrinhas pra você seguir pra participar do concurso. Primeira coisa, o tema é Halloween. Você vai fazer uma maquiagem linda, maravilhosa, com o tema Halloween, ok? Fazendo a sua maquiagem, no momento que você estiver com a maquiagem, você vai colocar na sua mão ou inscrito em um papel, hashtag desafiocolormake. Vai pousar, tirar fotinho, mostrando a hashtag na sua mão ou inscrito no papel, ok? O tema é Halloween, então você vai precisar usar os produtos da Colormake no seu post. Assim que você postar, você vai marcar a Colormake, vai me marcar e marcar um amigo seu, tá? Na descrição, você vai colocar as seguintes hashtags. Hashtag desafiocolormake, hashtag colormake e hashtag halloween, tá? Então, essas três hashtags. Vai colocar todos os produtos que você utilizou, tá bom? E vai, não esquece de marcar Colormake na sua foto, Renata Monteiro Oficial e também um amigo seu, ok? Colocou as hashtags, marcou todo mundo, colocou a foto com a hashtag aqui, pode ser vídeo também. Se você mandar vídeo, você coloca todas essas regrinhas também e aí mostra no início do vídeo ou no final a hashtag, tá bom? O que que vai acontecer? Você vai mandar até dia 22, vai fazer esse post no seu feed até dia 22 deste mês, 22 do 10, tá? Outra regra importante, você tem que me seguir e seguir o perfil da Colormake lá no Instagram, tá bom? No dia 23 vai ser feita a votação e quem que vai votar serão os parceiros da Colormake, vários maquiadores profissionais que vão escolher 10, 10 pessoas pra concorrer ao primeiro, segundo e terceiro lugar de premiação, tá bom? Então, no dia 25 eu vou postar as 10 fotos no meu feed pra você correr e falar pra todo mundo e lá, gente, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Então, serão 10 selecionados e dos 10 serão escolhidos apenas 3 em votação popular, ok? Então, o que tiver mais curtida vai ganhar primeiro, segundo e terceiro lugar de acordo com o número de votações, tá bom? Então, você posta até dia 22, no dia 23 nós vamos escolher todo mundo, no dia 25 eu vou postar no meu feed e no dia 31 será dado o resultado de quem teve mais votações, tá bom? Então, vamos as premiações. Primeiro lugar vai ganhar um kit de maquiagem artística profissional, segundo lugar vai ganhar um kit de maquiagem artística e o terceiro lugar vai ganhar um kit de efeitos especiais. Todos os produtos são da Colormake. Muito boa sorte, ficou com alguma dúvida é só voltar o vídeo e assistir novamente. Gente, aqui na descrição tá todas as regrinhas, caso eu esqueça de falar alguma coisinha, vai tá tudo aqui na descrição e também lá no meu feed vai tá tudo certinho, o passo a passo que você tem que colocar a hashtag, marcar quem, enfim. Muito boa sorte pra todos e Happy Halloween! Tchau, tchau!